Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, hoje nós vamos mostrar para vocês Mauá da Serra. À direita ali, dá para ver ali no monumento, capital do milho. Vamos aí, vamos lá no centro mostrando as ruas, as avenidas, conhecendo, fazendo um tour mais numa cidade do estado do Paraná. Está nubrado pessoal, dá para vocês verem bem nubrado, vai ficar um pouco aí, quem sabe escuro. O lado esquerdo aqui é a rodovia. Mauá da Serra fica entre Apucarana e Ortigueira. Prefeitura pessoal, aqui ó, acabamos de passar aqui, vou ver se dá para mostrar aqui a prefeitura para vocês aqui. E aí pessoal, a frente aqui da prefeitura, o passo municipal. E aqui do lado da prefeitura pessoal, ó, a câmara municipal. Na frente aqui é a Igreja Sembréia de Deus, ó. E vamos aí, seguindo mostrando mais uma cidade aqui para vocês, conhecendo o Paraná com De Paula Taxi. Estamos aqui descosta aqui para Apucarana e de frente aí vai para Curitiba, Campo Largo, o litoral do Paraná. E você que está assistindo, gostando dos meus vídeos, dos meus trabalhos, não esqueça de se inscrever pessoal. Se inscreve, dá mais força aí para o canal. Aí vamos junto aí, conhecendo o Paraná. Vamos filmar os 399 municípios do estado do Paraná. Aí tem também o distrito, tem estrada, rodovia, as vilas que nós temos mostrado aí para vocês. Tem vários vídeos aí, para vocês estarem assistindo, conhecendo o Paraná. Vamos pegar aqui à direita, ó. Aqui é o portal da cidade, chegada da cidade, ó. Uma oada a serra, tem uma queda de água ali. Essa daqui é a Avenida Ponta Grossa. A praça aqui, ó. Eu amo o Mauá da Serra, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Às direita aqui o banco se crede, ó. Você que já ouviu falar e não conhecia, hoje você vai estar conhecendo aí mais uma localidade. Gradesco aqui também, às direitas. Gradesco aqui. A esquerda aqui é a igreja católica. Vou passar ele mostrando aqui, ó. Está bem em frente aqui. E aí 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 Um abraço Gosto de saúde aqui, pessoal, ó. E aí 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 Pessoal, ó A frente da igreja aqui, ó A esquerda aqui tem uma escola, pessoal. Aí ali na frente que pede de flor, coisa mais linda, pessoal, ó. Descer aqui primeiro, que eu vou mostrar aqui, tem mais uma escola ali pra vocês, depois eu mostro mais a cidade aí. Essa que eu passei aqui é a escola Paulo Arunsato. Escola Municipal. Esse aqui é o CEMEI, Educação Infantil, Sementinhas de Vida. E dali pra lá já termina a cidade, pessoal, ó. Paisagem da Lagoa, da Serra aí pra vocês. E aí, Educação Infantil. Aqui é o Lago, pessoal, que tá o A da Serra, ó. Olha que bonito esse lago aqui, ó. Lá embaixo tem mais, ó, pra vocês verem, ó. Olha que coisa linda aí, ó. É enorme esse lago, pessoal, ó. E aí, pessoal, é o Lago aqui de Mauá da Serra. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. E aí, o Terminal Rodoviária. 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 Já rodou o vídeo de novo pessoal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.